Gaiteiro, vai de maneira rapaz! É nesse tranco de galpão que o pandango fica bom e não tem hora pra parar Mete o gaitaço de primeira no balanço de maneira que não tem outro lugar A gaita velha se arreguinha e a moçada da campanha vem pra sala pra dançar Carro com o dedo na acordeona que a morena se apaixona ouvindo o gaiteiro tocar Carro com o dedo na acordeona que a morena se apaixona ouvindo o gaiteiro tocar Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balanço igual Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que o pandango tá baguado Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balanço igual Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que o pandango tá baguado É nesse tranco de galpão que o pandango fica bom e não tem hora pra parar Mete um gaitaço de primeira no balanço de maneira que não tem outro lugar A gaita velha se arreguinha e a moçada da campanha vem pra sala pra dançar Carro com o dedo na acordeona que a morena se apaixona ouvindo o gaiteiro tocar Carro com o dedo na acordeona que a morena se apaixona ouvindo o gaiteiro tocar Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balanço igual Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que o pandango tá baguado Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balanço igual Vai de maneira, gaiteiro, vai de maneira Vai de maneira que o pandango tá baguado Vai de maneira, genteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balas igual Vai de maneira, genteiro, vai de maneira Vai de maneira que o Fandango tá bagual Vai de maneira, genteiro, vai de maneira Vai de maneira que não tem balas igual Vai de maneira, genteiro, vai de maneira Vai de maneira que o Fandango tá louco de especial, moçada Com Sandro Oliveira e Grupo Fale Sonto A coisa é mais ou menos assim Tocuia!